Luz do sol no chão molhado Há cerolas temporais Som de vento Ele é escritor, poeta, jornalista, radialista, comentarista de política na televisão. Ele impressiona pelo brilho em todos esses setores. Recentemente, uma de nossas escritoras, que eu não sei se está aqui presente, a Bete está aí? A gente falando sobre ele, e a Bete tinha tido a oportunidade de revisar um texto dele para uma antologia E comentou com entusiasmo, meu Deus, quem é esse homem? Eu digo, bom, ele é homem, mas vai acumular, adicionar o título de mulher também. Era um texto sobre o amor que ele tinha escrito, sobre mulheres. Então, ele é o José Neumann e Pinto, que está aqui presente. E hoje a Bete vai conhecê-lo. A contribuição do José Neumann para o nosso tempo é inquestionável. E o nosso tempo é tempo de mudanças. E em nome dessas mudanças, meu amigo, que você hoje muda para ser uma mulher honorária. Eu sou uma mulher velha, então eu tenho que... Eu tentarei não cumprir o pacto que eu fiz com a Joyce, de falar mais que o Inácio. Mas, ele me roubou a piada. Eu falei para ele ali na saída, que eu ia dizer que eu só aceitei o título, porque não vou menstruar mais, porque já entrei na menopausa. Então, já que ele roubou a minha piada, eu vou roubar também o tema dele. A primeira mulher. Aqui eu vou me referir a minha mãe. A minha mãe, que ainda está viva, infelizmente, me despertou o amor pela literatura, me dizendo de cor, versos de Castro Alves, muito dos quais eu sei até hoje. Na noite do sertão, apagava a luz às nove horas da noite, e minha mãe, no calor muito grande, nós não conseguíamos dormir, nos levava para a calçada e ficava nos dizendo versos de Castro Alves. E aquela cadência do Castro Alves marcou a minha vida. A minha vida foi uma vida muito marcada pelas mulheres. A vida inteira. E eu disse a Joyce que eu ia ter uma alegria muito grande de ser mulher, porque eu sempre me senti mulher. sempre gostei muito de mulher. Uma mulher muito importante na minha vida, aliás, duas foram as minhas professoras de português no científico. A professora Tereza Neuma Faschini-Boges, que é uma das maiores especialistas no mundo em Cordel, e a professora Maria Argentina Brasileiro. É uma mulher muito importante na minha vida. Foi a primeira mulher bonita que me deu bola. Foi a Regina, que é a mãe de três filhos meus e a avó dos meus dois netos. Depois, outra mulher bonita me deu bola também, que foi a Magdala. Eu, ao contrário do Inácio, eu já tenho a experiência de ser mulher. Essa experiência que me deu foi a Silvia Sacurato, que me convidou para escrever num livro que só tinha mulher. Deve ter sido esse o texto que a Bete falou para você. A Bete falou para você.